Vocês já se confundiram com você? Achou que era uma, era outra? Já, principalmente na hora que a gente olha a foto, assim, na hora de escolher uma foto, eu falo, meu Deus do céu. Quem que é? Não, tem foto que tá parecida. Falo, meu, já aconteceu demais isso. Eu olho e falo assim, uai, uai, esses dias atrás, a produção do Lucas Lucco, eu acho que foi o Lucas, na verdade ele não vai falar isso no Lucas, mas a gente já fazendo a divulgação do DVD novo do Lucas Lucco, colocaram duas fotos da Maraíza. Fala assim, participação, Mayara e Maraíza, era duas Maraíza. E era duas de vocês. Acontece. Mayara, Carla, Henrique, Carla, Maraíza, Henrique, quem é Henrique, como surgiu Henrique, seu pai Henrique, como é que veio isso? Henrique é o sobrenome, na verdade, né? Da minha mãe. Da minha mãe. Sua mãe se chama também Henrique. É, eu me lembro Henrique. Mas o nome do meu filho, se Deus quiser, vai ser Henrique também, porque já tem Henrique na situação, né? Dessas duplas, quais que vocês são mais unidas? Dessas Jorge Macri, da verdade, que não sei o nome delas. Jorge Matheus, Henrique Juliano, a Marília é nossa parceira também, que não é dupla, mas é do nosso escritório. Inclusive, vocês acham que o Jorge é tipo a dupla Jorge e Matheus? Meu pai, eu sei. É, que geneticamente seria melhor até o Matheus, mas vocês escolheram o Jorge. Mas como é que surgiu esse apadrinhamento? Rolou alguma coisa mesmo de investimento? Rolou, rolou. Ele levou a gente pra Goiânia. Mas Matheus não? Matheus também, Matheus. Os dois, né? Os dois. Matheus é uma pessoa incrível, ele é um ser iluminado, assim. A gente tem muita... Eu tenho paixão pelos dois, assim. Mas ficaria com qual? É pra mim que eu te faço. Ah, os dois estão casados, né? É complicado, tá? A gente não vai falar sobre isso, mas tá na cara que é Matheus. Vem seu quadro. Perguntas irritantes sobre gêmeos. Ai, que hoje! Não acredito! Como é que é ser gêmea da outra gêmea? Que? Vocês trocam roupa, acharam calcinha pra saber de quem é quem? Total. Inclusive, a gente tava escolhendo agora um vestido pra gente fazer o nosso DVD. A gente tava assim, um vestido pra... A gente tava escolhendo um vestido, né? Pra gente fazer um evento ali. E aí, eu gostei do vestido e ela também. A gente tá falando assim, e aí, como é que a gente vai fazer? Não, aí a stylist falou assim, Maraíza, sua irmãzinha, Maraíza. Caraca, pegou na chantagem emocional. Aí, tá bom. A gente sabe que muitos irmãos brigam. Eu tô falando de exército com a Barra Luciano. Mas quando a gente tem essa coisa de... Ai, primeira voz tem mais um afeto das pessoas. Tem essa... Não, a gente se complementa, assim. Acho que porque a gente é gêmea também. É, quem convive com a gente sabe, assim, dos nossos temperamentos. A gente é bem equilibrada, às vezes. A gente aprendeu a conviver. Porque, assim, irmão, gente, ficar muito tempo junto dá problema mesmo. Mas ela é minha metade, eu não consegui viver sem ela. Ah, se beijem, se beijem. Ai, que lindas. Mas hoje... Não foi falsidade, viu? Se vocês são gêmeas, por que uma é mais peituda? Peituda? Vocês têm o mesmo putão aí de peito? Ah, falando nisso, eu tenho uma coisa pra conversar com você sobre um negócio que você falou uma vez. O que é isso, gata? É, você fez o seu programa com o nosso sutiã, era gigante, irmã. Nunca falei, quando eu falei isso? Não foi isso, não? Falou sim. Não lembro. Não fui eu, não. Foi Danilo escroto, não? Foi você, sim. O meu sutiã é pe... Eu nem peito tenho, mas, assim, a Maraise tem menos mesmo. Uma tem menos peito, que a outra... E você, eu tenho certeza que não é seu esse peito. Eu tô com um enchimentozinho muito maneiro. Que eu mostro agora. Mentira. Que tá cheio de cabelo e cheio de tabaco. Ah, amiga, eu vou fazer isso também. Mas vocês têm um caso raríssimo, desculpa falar, mas de gêmeas que as duas são lindas. Porque tem gêmeos que uma é linda, a outra é... Saiu totalmente equivocado, mas pra trás. Oh, gente. No caso, a Maraise é a mais bonita da dupla. Eu sempre falo assim, gente, uma sala de palmas pra irmã mais linda do mundo. Eu faço isso no show, eu fico pensando, oh, meu Deus. Ainda bem que eu tenho uns 10% dessa beleza, né? Não, vocês são lindas das duas e essa coisa de diferenciar o cabelo me ajuda bastante. A gente fez propositalmente. A vida inteira foi todo mundo com cabelo igual, mas quando foi gravar o primeiro DVD, eu falei, não, vamos dar uma diferenciada. Aí a Mara criou coragem, tá com a tinta no cabelo lá e desde então... Mas eu tô pensando em voltar pra sacanear todo mundo, colocar a mesma cor do dela, só pra me falar assim... No próximo, né? Isso é maravilhoso. Você errou, mas eu errou! Daniel Furlan, vem pra cá! Oi, Tatá, boa noite, tudo legal? Então, muita gente fica irritada, Tatá, até hoje, por receber o gemidão do zap. Essa pegadinha que já destruiu tantos relacionamentos, tantas famílias. Por isso, chegou, a gente vai trazer aqui agora o gemeldão sertanejo, que nada mais é do que um gemidão em duas vozes, pra trazer um pouco de leveza a essa pegadinha tão vulgar. E agora tem os modelos pra você de casa, de Maiar e Maraíza. Como é que funcionaria? É o gemeldão com segunda voz. Adquire o seu já. Muito obrigada, Furlan. Obrigada, Tatá. Volte sempre, mas talvez não volte pra você. Bom, a vida tá em regras, meu programa também, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. E o medo. E já continuando agora, já sensualizando vocês, tá? Fazendo uma coisinha. Vocês, por exemplo, alguma vez pensaram em tocar... Alguma de vocês toca instrumentos, por exemplo? Hein? Ou não? Como é que é? A gente toca. Vocês tocam instrumentos? É gostosa. A gente toca piano. Aí, Gota! A gente toca violão. Ui, gostosa! A gente toca violino. A gente toca, a gente toca. Você sabe o que a gente toca. Bem-vinda. E o que você toca, minha irmã? A gente toca órgão também? Vários órgãos. Ai, eu vou tocar barro. Bem-vindo, gostosas! Agora, como se estivesse na rotina de vocês, que é sempre falando no telefone. Oi, eu vou querer sim... Aí, isso é só falar a verdade. Tá, como é que... Só um minutinho. Como é que são vocês na balada? Oi, pode falar, tô te ouvindo. Eu sou... Eu fico meio assim, porque sempre tem gente querendo tirar foto. Oi, peraí. Peraí, eu já falo aqui. Oi, amor, tô entrevistando aqui. Só um minutinho. Tá, mas vocês são uma pessoa que chega junto ou deixa eu chegar? Calma aí, o filha da puta, eu tô no meio de uma conversa. Ah, a gente chega junto, né? Porque você sabe como é que é o povo de hoje em dia, né? Mas você tá falando no telefone ou você tá falando com ela? Você tem que fingir que tá... Aham, Marguerita. Ah, Marguerita? Tô muito bêbada. Já enlouqueci. Já vou tirar a roupa aqui no meio do povo. Não, não tô te traindo, não tô te traindo. Fica quieto. Depois te ligo. Beijo. Você tá falando sozinha. Eu não entendi, cara. Ai, cara. Agora eu vou fazer uma pergunta cantando, mas vocês respondem cantando também. Uma nota qualquer, me ver ré. Já aconteceu de você chegar no show e dormir Com a mesma roupa sem banho Onde está tu higiene Acontece todo dia, tá, tá Porque eu não gosto de tomar banho Eu gosto do natural E a Maraísa, ela até passa mal Não sei por que eu falei isso Vai, Maraísa Tem quantos dias que você não toma banho Inclusive você não tomou banho pra vir aqui hoje Hoje eu tomei sim, viu, gente? Sem banho Ou vocês conseguem Economizar uma escova por mais de uma semana Eu não entendi o que ela falou Mas eu vou inventar qualquer coisa Era o objetivo, 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 objetivo Já usaram a calcinha do avesso Foi muito péssimo Maravilhosas Foi péssimo, produção Oi, quem nunca E agora, como se estivesse chupando um picolé derretendo Já aconteceu alguma vez? Algum show Que deu algum problema? Olha, vários shows Dão vários problemas Principalmente em dobra O que aconteceu de grave em algum show de vocês? Já aconteceu de pegar fogo no palco Incêndio, é? Incêndio? Foi, amiga E quem apagou esse fogo? Fui eu mesma Com a garrafa de água mineral Ai, caramba Porque tava super fogo Como é seguro show de vocês Come pra Disney uma das coisas que vocês mais amam na vida Eu quero saber qual o limite do amor de vocês pelo Mickey Chegou a hora do quadro A vida é feita de escolhas Vocês iriam pra Disney ou não? Pepe e Neném estão voltando com a corda toda E querem fazer um projeto com vocês Vocês foram as escolhidas, pasmem Vocês aceitam o convite de Pepe e Neném Ou vão pra Disney? A gente aceita Eu vou pra Disney Não por causa da Pepe e Neném Nada a ver, gente Mas tudo por causa da Pepe e Neném Não, gente Participação, participação Tem que ter um pouquinho de folga também Porque as participações sempre caem nas nossas folgas Tem razão Inclusive o programa da Tata Vai, vamos lá Críticas Caraca Mas eu entendo É como me chamam pra ir no video show Eu falo nem fudendo Carlos Alberto de Nóbrega Se perdeu na praia de nudismo E o acharam com um tatuí Cavando um buraco na cabeça da ponta do seu pênis Ele grita Caramba, caramba Que unha tatuí Vocês ajudam esse idoso com um problema na genitália Ou vão pra Disney? Vamos pra Disney Senhor da agora É, gente Não ajuda a cabeça do pênis de Carlos Alberto de Nóbrega Não, nós vamos embora, menina Pra quê? Exatamente Vocês estão entrando no avião Mas descobrem que um bebê Foca acabou de fazer o check-in Ele quer sentar na janela porque a família Foca precisa de ar A família Foca pede ajuda porque não tem passaporte Vocês cedem o lugar de vocês ao bebê Foca ou vão pra Disney? Vão pra Disney Adeus bebê Foca que tem o mesmo peso de Pepe e Neném Naldo contra Nossa Vontade vai lançar um CD remix e pede ajuda de vocês para fazer Maiara e Maraíza cantam Naldo Vocês gravam o novo trabalho dele ou vocês negam pro bene de todos e vão pra Disney? Tem que ir pra Disney A gente grava A gente vai gravar Mas acontece que o Naldo voltou bem vestido ao modo dele Ele está com um CD frechinho, frechinho Um CD sobre música, sobre maconha chamado Maiara e Mara Brisa Vocês topam entrar nesse grande laricão ou vão pra Disney? Vão pra Disney, né? Olha só o Naldo, ele veio de novo, ele está na Disney O Naldo não sai do véio E ele descobriu os horários em que vocês vão pros brinquedos Vocês gravam o CD finalmente com o Naldo ou fogem da Disney pra não encontrarem Naldo? A gente vai gravar porque a gente não aguenta pressão Vocês são fãs de quem? Quem vocês escutam em casa? Jorge Matheus Os sertanejos mesmo E Sandy também? Sandy eu escutei demais, Sandy Junior Eu tenho que até conhecer ela, que eu não conheço ela até hoje Sou muito fã da Sandy Conheço o Junior, mas a Sandy ainda não Vocês estão entre as duplas mais tocadas do Brasil Como outras duplas femininas também E a gente sabe que o mercado está muito mais acessível para duplas femininas Mas ainda há um grande trabalho pela frente Vocês sentiram um preconceito, uma força contra quando vocês entraram E começaram a apresentar o trabalho de vocês? Ou por serem amigas dos sertanejos que estavam dominando foi mais tranquilo? Na verdade, era só o mercado acreditar Porque o mercado é concentrado por poucos ali, né? São poucos que regem ali A gente tem os caras que ditam as regras, a gente sabe disso, né? E precisava que esses caras que ditam as regras Compraram a ideia que a mulherada Que agora está um escritório em cima do outro Agora só tem mulher também nos escritórios A mulher entrou com tudo Acho que essa galera aí que está em cima aí Os grandes empresários tem que prestar atenção também na mulherada E colocar a mulherada também Não só no sertanejo, mas em todos os segmentos musicais Eu acho que a mulherada merece sim O que a fama obriga vocês a fazerem que é um incômodo pra vocês? É, às vezes a gente não está num dia bom, né? E aí a gente tem que chegar e ficar rindo no palco, sorrindo Mas a gente sabe que o público não tem nada a ver com aquilo, né? Às vezes você não pode chegar lá no palco e falar assim Olha gente, passei hoje um dia difícil demais, sei o que, sei o que, sei o que Começa a contar a sua vida Mas o bom seria que pudesse também, né? Seria ótimo Porque a gente não está obrigada a estar sempre bem O chato é as pessoas também ficarem futricando na sua vida E querendo mandar na sua vida Eu acho que a fama é... É, com quem você está Com quem você está Com quem você está Porque assim, você não é obrigado Gente, se você quiser estar namorando hoje, terminar amanhã e voltar no outro dia Você pode fazer É a sua vida Você faz o que você quiser A fama as pessoas acham que é dono de você Mas quando você fala assim Não, que feio Terminou Não sei o que coisa Voltou